Oi, meu povo! Eu sou Mara Alcamin e você está no Comida de Verdade. Hoje é dia de misturar o milenar com o moderno. Hoje é dia de lamê! Eu estou aqui e vou mostrar para você a história do Rafael Samayuki. Samayuki? Como é que é a p****? Masayuki. Masayuki. Vamos lá de novo. Rafael Masasamayuki! Fala esse nome aí, pelo amor de Deus. Rafael Masayuki Japiasu Werneck Kudo. Pronto, quem conseguir falar esse nome completo, chegar aqui ganha um lamê de presente. Você é filho de japonês? É, eu sou filho de japonês, meus avós vieram do Japão para cá no pós-guerra. E você comia lamê em casa? Então, a gente comia uma versão de lamê, que é uma versão mais caseira, que a minha avó chamava de Meme. Então ele era uma sopa com macarrão que ela fazia em casa, com tudo que tinha sobrado. Durante a semana. Então ela fazia aquela caldeirada e depois jogava o macarrão dentro e a gente mandava aquilo para dentro. E Rafa, de onde veio a ideia de fazer um container para vender lamê? Porque parece coisa de gente doida, né? Abrir um container para vender lamê. Pois é, é coisa de gente doida. O Sandro, ele me convidou para poder assinar, num primeiro momento, para assinar o cardápio do container que ele queria abrir de comida asiática de rua. E aí eu falei assim, beleza Sandro, vamos fazer essa parceria e tal. E depois, no segundo momento, ele falou assim, você não quer assumir não? Quando a gente vê um container que serve comida, a gente não pensa o trampo que é. Vou mostrar para você como é que funciona. Vem cá. Ô, Tica! Opa! É um corredor a cozinha, né? Vamos ver se presta agora, né? Então, se é variado pela Mara, não é todo dia, né? Eu vou fazer um acompanhamento chamado Kimpirá. Ele tem, ele usa bardana, cenoura, alho, açúcar e óleo. Somente. O legal de comida simples é exatamente isso. A simplicidade que realça o sabor de cada coisa. Não precisa de muita coisa aqui não, gente. Aqui é o alho, o óleo de gergelim e a pimenta. Acabou. Bota um arrozinho e fechou. Não estou nem prestando atenção no que você está falando. Isso está tudo bem. Nossa, obrigado, Mara. Estou aqui pensando, cara, isso aqui é um arrozinho. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico ofendido. Porque eu fiz alguma coisa que fez você perder a palavra. Não, sabe por quê? Vamos falar do lugar real. É. É muito difícil o equilíbrio da pimenta com verdura, entendeu? Porque ela pode simplesmente matar a verdura. Só oriental consegue fazer isso aqui. O Lamê do Rafa fica dentro do espaço Contem. É um espaço super moderno que vai acontecer até a chuva chegar. Então corre para conhecer. Tem cinema. Tem drink. Tem comida boa. Tem um espaço para você deitar com o seu almozinho. Ficar agarradinho. Tem tudo legal. Mas o mais importante é a comida desse cara aqui. Vocês ainda vão ouvir falar muito de Rafael Rasgavas. Como é que é mesmo a p*** do nome? Eu sempre te dou curiosidade. Você salteia com a esquerda ou com a direita? Saltear ou saltear? Não, saltear. A direita você é destra? Não, eu sou destro, mas eu só salteio com a direita, com a esquerda. Você faz tudo com as minhas ruas? É. Ui, faz tudo. Bom demais isso.